Eu acredito que a gente consiga boas discussões. O que eu costumo dizer é que é uma tese. Pode ser que a gente tenha uma resposta é ou não pode ter uma resposta não é. De qualquer maneira, eu acho que com a pesquisa, era uma pesquisa bem interessante. Eles acharam muita gente boa falando, estando de acordo com o que a gente pensa. E foi, como eu digo, foi uma surpresa mesmo para mim, ter entrado nessa vida. Mas que foi interessante e que está sendo bom. Muito bom. Depois do Luiz, o que eu tenho? Nós temos um outro que hoje está no Congresso apresentando um trabalho, falando sobre avaliação. E nessa vida de avaliação, ele fez o Márcio, como está aqui. O Márcio, em 2002, ao fazer o mestrado, ele mostrou que a lei de ensino e aprendizagem tem que ser avaliado simultaneamente. Enquanto o professor ensina, não é dizer o que vai fazer, mas leva o que vai atender, a aprendizagem com a logicidade. Então, ensina a aprendizagem, dando-se simultaneamente, que a avaliação se integrasse ao ensino continuamente, levando a uma melhor aprendizagem. Isso foi a dissertação do Márcio do mestrado. Ele continuou, parou muitos anos até que voltasse a fazer o doutorado, mas sempre o processo de avaliação fez muita parte na vida dele. Como avaliar? Então, a prova a cada dois meses, e se o aluno repete um problema feito por um professor com outros números, a gente diz que ele aprendeu, isso não é aprendizagem. Pode até ser que ele tenha aprendido, mas não é usual. Então, ele está trabalhando sério nisso, e por isso nós encontramos o MCTM até o 2013, ele tinha o livro do ano. Depois de 2013, eles fizeram um volume dizendo que aquela série iria acabar, eles selecionaram os melhores, desde 1907, que eles começaram, até 2013, selecionaram os melhores, aqueles que foram marcas, e começaram esta nova série, que chama Perspetivas Anuais em Educação Matemática. E esta é dirigida à avaliação. Tem muita coisa interessante aqui, muito que se fala, e eu costumo mostrar que quando o MCTM criou os princípios de padrões, em 2008, eles têm, aí cuidado, todo mundo com o princípio primeiro, todo mundo tem direito a uma educação de excelência em matemática. Ter direito é uma coisa, e conseguir é outra. Aí, onde entra a pesquisa nessa área? Pois o segundo princípio é o princípio do currículo. O que é que nós vamos ensinar? A mesma coisa é o que é, seleando, não é apenas uma lista de tópicos, mas é uma coisa mais profunda. Depois de quem é que vai trabalhar esse currículo? É o professor, princípio do ensino. Aí, a quem ele vai ensinar? Aos alunos, o princípio da aprendizagem. E depois disso, vem o princípio da avaliação. Então, eu avalio a equidade, eu avalio o currículo, eu avalio o ensino, avalio a aprendizagem, e avalio a própria avaliação, sem esquecer que é o princípio da tecnologia, que está aí, que nos dá muita coisa. Então, o Márcio está trabalhando seriamente listo, não sei a que ele vai se expor mais, se é a avaliação do aluno, se é a avaliação do processo, se é a avaliação do sistema, ou se é a avaliação do que ele mesmo pensa em termos disso. Tem mais dois anos para terminar, mas a gente está bem adiantado. E, além do Márcio, que está fora, o Nilton está se formando, o Luiz, que tem mais dois anos, apareceu de surpresa o Egídio. Porque o Egídio estava trabalhando com uma outra professora, e depois de um ano e meio que ele estava trabalhando com uma professora, ele apareceu no nosso grupo. E é formação de professores. Fala um pouco da sua formação de professores. Então, a princípio, eu estou trabalhando na formação de professores nos institutos federais, e aí eu já foquei no Instituto Federal de São Paulo, que, acho que, não sei se os outros países têm um formato parecido, mas é onde se dá também a formação de professores de matemática. A princípio, seria essa possibilidade do professor trabalhar na educação básica e no ensino superior. Agora, no meio do ano, a gente já fez a primeira parte da coleta de dados, e agora eu estarei retornando com esses professores para trabalhar tanto no currículo, no projeto de cursos, à presença de resolução do planeta, também como esses professores lidam com a resolução do planeta. Então, agora, o projeto está adequando ao formato do Dona Lutz, com algumas conversas e algumas imensões. Então, em resumo, por enquanto, é isso. A formação de professores e a resolução do planeta no Instituto Federal de São Paulo. Como é que dá? Algumas coisas já estão apontando, alguns institutos têm a resolução do planeta, outros não têm ainda como uma metodologia do Dona Lutz, e a intenção é trabalhar com esses professores, como é que se faz presente na formação de professores de matemática. O que fica diferente no trabalho dele é que no Brasil foram criados muitos institutos federais e em cada estado há um número grande esses dois, três anos aqui, quatro anos atrás, são 426 ou 436 institutos federais. Você encontra o Instituto Federal em cada canto e a gente não tem formado muito doutor em educação matemática. Então, com mestrado, no mínimo, já podem trabalhar. E a gente sabe que desses 400 e tantos, muitos não têm noção do que a gente faz. Apesar de nós já termos vários pontos fortes no Brasil todo, porque tem dois grupos na Paraíba, tem um grupo na Bahia, tem um grupo de São Paulo com vários subgrupos que a norma já formou. Nós temos grupos no Rio Grande do Sul, em várias cidades, temos no Paraná, temos no Rio. A nossa linha já está bem difundida no Brasil. Mas, cada vez que nós vamos dar cursos ou nós vamos fazer conferências ou bater papo com as pessoas, a gente vê como a maioria ainda vê resolução de problemas, como eu ensino matemática para resolver problemas. E foi na tese da norma que nós pegamos alguma coisa que também vocês tinham. E são três preposições fortes. O sobre, o para e o através de. O através de, antes de ser através de, ele era via. Então, o que aconteceu quando essas mudanças começaram a ocorrer? Quem trabalhava segundo os quatro passos de Bólia? Que teoria havia para isso? Depois, a gente começou a ver que naquela década de 80, que se fez muita resolução de problemas, e os Estados Unidos haviam posto que resolução de problemas fosse o foco para o ensino de matemática nas escolas, que aquilo não era bem entendido. Então, havia aqueles que seguiam o Pólia, ou alguma variante de Pólia, havia aqueles que cuidavam de estratégias, então, dentro das estratégias, eles que faziam o para? Eu ensino matemática e você vai usar fazendo isso. Há um livro do Dan Dola, que é interessante esse livro. Aparece um mágico, não sei se vocês conhecem, aparece um mágico, conforme o chapéu dele, o desenho que aparece, diz de que forma vai ser o problema. Então, aquilo que, uma forma mnemônica de saber, se for assim, faz assim, se for assim, faz assim, ou se for assim, faz assim. E isso, há muito tempo, é um ciclássico. Então, era um para. Depois, quando foi no fim da década de 80, o Lester e o Schroeder, eles fizeram, começaram a falar que havia uma outra forma, e dizia-se que era via, e significava que, por meio daquilo que eu ensinava, você podia fazer as coisas. E, no começo do século, da década de 90, o Schroeder já foi falar um fruto, através dele. Para nós, deu muito a falar, porque eu comecei a usar, apesar de eu ter aprendido que ensino era uma coisa, que a aprendizagem era outra, e que a avaliação era outra, eu comecei a pôr em cima, aprendizagem, e fiz uma palavra composta. E as pessoas achavam ruim, não, ensina uma coisa, que depende do professor, e a aprendizagem é uma única que tem que estar submetida. Então, quando eu fui junto, foi quando nós começamos a trabalhar, e que isso deveria ser feito ao mesmo tempo. E, mais tarde, quando o Márcio pôs a aprendizagem integrada no ensino, para melhorar a aprendizagem, eu escrevi com dois itens. Ensino, trazino, aprendizagem, trazino, avaliação. Aí deu um choro, todo mundo querendo dizer, não, imagina, fru, não tem nada disso, isso é por meio dele. Não, para mim, não é por meio dele. Para mim, eu vou fazer com que o aluno aprenda, eu vou orientando, nós apossamos muito das ideias do que gosta, e fomos trabalhar. Conhecido o conhecimento prévio que o aluno tem, eu crio o problema, porque eu quero que o aluno construa o conhecimento novo. Então, nesta passagem, a zona de desenvolvimento proximal, se eu conheço, se eu sei o que o aluno tem como conhecimento prévio, isso lhe dá potencialidade para criar um conhecimento novo. E trabalhando nessa zona de desenvolvimento proximal, nós temos, o professor tem um papel importante. Não é que eu quero que o aluno aprenda sozinho. não, ele precisa do professor, mas o professor vai questionando o aluno, até aquele instante lindo que o aluno fala, agora eu sei. E ele sabe mesmo, ele não fez ainda, mas sabe que vai terminar o que ele se procura. Então, dentro dessa via, nós temos trabalhado bastante e ficou havendo aquela luta, se era o tru, era através de, ou era via. O meu grupo, lá de, na Paraíba, lá do Nordeste, eles ainda insistem no via. e é a minha briga com o meu grupinho de lá. Não, via aquela de vocês, o meu é através dele. E com isso a gente tem trabalhado. Agora, como alunos de mestrado, eu tenho agora a Lívia. Fala, Lívia, o que você quer fazer? Bom, a minha pesquisa de mestrado, o que eu quero tentar investigar, vai ser o ensino com compreensão, o ensino dos primeiros conceitos de álgebra que é trabalhado no oitavo ano. Então, como que esse ensino se dá a partir de problemas de geometria? Como que a gente pode estar trabalhando os primeiros conceitos de álgebra utilizando problemas de geometria? E durante a pesquisa, a dona Lourdes apresentou um material que se chama Algeblox. Então, nesse... É um material didático onde você pode... Isso. Onde a gente pode estar investigando a introdução de conceitos algébricos. E utilizando cada cubinho como unidade, depois tem as barrinhas que pode estar representando o X, e assim você pode fazer as operações com... com operações com polinômios, e assim ir descobrindo junto com o aluno, construindo junto com o aluno o conceito de variável, também operações com polinômios. Então, essa é a ideia do material. E ainda estou no processo da pesquisa. E ver como se dá também a resolução de problemas utilizando esse material. O que é isso? Passar para a vida. Fala. Bom, bom dia, professora. A minha pesquisa surgiu a partir de uma inquietação que eu tive desde a graduação, e trabalhando no ensino fundamental, que é a dificuldade que os alunos têm em... do significado das palavras e os problemas. E o quanto isso impede eles de resolver o problema ou mesmo de aprender o conteúdo matemático. Não saber expressar o que significa uma palavra, né? Então, durante a minha pesquisa eu estou tentando entender como a influência dessa linguagem no ensino de matemática, tanto da linguagem matemática quanto da língua portuguesa, porque é a língua portuguesa que vai expressar os significados dos conteúdos matemáticos. E como que esse entendimento da linguagem, esse domínio da linguagem que o aluno tem influencia na resolução de problemas. Então, eu estou no primeiro ano e estou iniciando a minha pesquisa nesse tempo. Comunicação significado de compreensão. E a senhora vai começar no ano que vem, mas ela já tem a mais tempo, a convivência, a com-resolução dos problemas da nossa vida. Fale, professor. Bom dia, professor. Eu tenho uma parceria com o Papo e Ben, que é um programa de aperfeiçoamento de professores de ensino médio e matemática. E despertou essa curiosidade quando comecei a conhecer um pouquinho da resolução de problemas aqui com a dona Lourdes, através do terceiro certo. E desvender essa ansiedade em descobrir mais sobre a licenciatura, focar a formação inicial dos professores de matemática e como a maneira deles abordarem a resolução de problemas com o ensinamento. E gostei do método e estou buscando o maior conhecimento na área de resolução de problemas para atingir essa pesquisa diretamente com o Papo e Ben, que é esse programa de aperfeiçoamento de professores. Então, dentro do que a gente faz, todo o nosso trabalho visa a sala de aula. E eu fico muitas vezes muito brava com os professores aqui, porque a gente tem um grupo de cobra, de graduação em educação matemática, mas eu não vejo que a gente se reúna e dizem por que o aluno não gosta de matemática, por que o aluno não aprende matemática, por que os professores não ensinam bem e o que eu vejo é que falta matemática. Falta matemática. E tem muitas testes que a gente encontra que a palavra matemática aparece assim, mas não se vê a sustentação. E aqui dentro do programa mesmo, eu e a Rosana temos discutido muito sobre isso, é a falta de nós nos juntarmos todos e ver quem é que pode dar a sua força para que a gente faça com que a matemática não seja aceita como uma coisa difícil e, portanto, ninguém aprende. não é verdade, isso não é verdade, por que a gente não aprende aquilo que a gente entende. Então, se a gente fizesse a criança desde o começo entender as coisas, por exemplo, você vai ensinar a adição. Não adianta falar adição se a criança não tem um significado próprio para aquilo. O que significa? É uma operação. mas o que é uma operação? É uma cirurgia? O que é operar? O que é trabalhar? E o Newton começou assim com os alunos dando um problema que nada tinha a ver, mas que relacionava a adição e a multiplicação, que eram coisas que levavam a um grupo. E aquelas operações, o que era uma operação? No fundo, ele tinha que saber que tinha duas coisas que iam produzir na terceira, mas o aluno não tem. Então, o professor usa a palavra muitas vezes, como diz a Sabrina, e aquilo não tem um significado para ele. O que significa operar? E como é que se faz a operação? Na adição, você tem, bem, de saída, a gente tem as duas matemáticas, a matemática discreta e a matemática contínua, que também não se trabalha muito sobre isso. Não se faz. Você vai ensinar a base combinatória e não percebe que você está na matemática discreta. Que se você vai trabalhar depois com a adição, você está com a matemática contínua. Muito menos se sabe que na matemática discreta a operação é a contagem e o resultado é o número inteiro. E na matemática contínua, a operação é a medição e o resultado é o número real. O professor que não sabe isso, como é que ele vai ensinar números reais? Como é que ele vai ensinar essas coisas para o aluno numa linguagem adequada ao aluno? então nós temos trabalhado bastante com essas coisas e a gente encontra às vezes muita restrição. Não, isso é coisa que vocês estão inventando. Não, a matemática foi criada pelo homem diante das suas necessidades e agora nós estamos diante de uma necessidade urgente fazer com que os alunos aprendam. E se aprender matemática ele vai ter um trabalho mental que vai ajudá-lo a aprender português que vai ajudá-lo a aprender geografia que vai aprender biologia e vai aprender outras coisas. Mas parece que os pais aceitam o filho foi mal em matemática porque matemática é difícil e não se preocupam. A gente conta historinha para a criança conta da fada conta da das coisas mas não conta uma historinha fazendo um pouquinho de matemática. Não prepara a criança para isso. Então não sei como vocês estão. Agora que eu apresentei todas as suas palavras. Nunca sei. Muito obrigado por a invitação. Vou falar espanhol desparte. para mim é sido um verdadeiro prazer ouvir as suas presentações ouvir o que é que é que há detrás de como podemos falar de denominador comum. que é que isso é muito importante porque se fala em algum momento de se a resolução do problema é algo mais que que é uma metodologia. E eu acho que se não fosse algo mais provavelmente não estaríamos aqui reunidos se só fosse metodologia. A mim me gostaria muito comprovar as coincidências em pontos de vista. Se não houver coincidência contrastaria também seria interessante mas mas eu acho que há muitas coincidências. Quando haviam falado de filosofia empiezo por filosofia porque eu acho que é o que está na esência de muitas de as investigações e na esência de vosso acercamento primeiro a a resolução do problema porque talvez não se pode falar de filosofia da a resolução do problema como de filosofia da a resolução matemática. Não sei se a palavra ou a resolução de filosofia é algo demasiado elevado para identificá-lo com resolução do problema. De a mesma maneira que quando falamos de teoría. Isto é uma teoria? Não sei. Talvez é uma aproximação ou um enfoque teórico ou um modelo teórico mas uma teoria é algo complicado. Mas eu acho que o que sim é é uma conceção. E quando havia falado de filosofia eu não havia relacionado com o trabalho que nós temos sobre conceção. Nós nos identificamos com uma maneira de entender a resolução do problema em e geração de conhecimento matemática. Então, não sei se será filosofia, mas desde de novo há elementos potentes desde o ponto de vista como para poder falar de uma maneira de entender a matemática e de uma maneira de entender a matemática. Quando nós desenvolvemos as distintas tendências didácticas e as distintas concepções sobre a matemática, basando no caso da matemática e do trabalho de Polernes, nós nos identificamos com uma concepção da matemática dinâmica baseada no solução do problema. É a dizer, que na geração de conhecimento matemático nós pensamos que se olhamos os livros de história da matemática o que vamos a ver é que a matemática se é impulsado por enfrentamento ao problema. É mais, muitas vezes eu digo que o mais importante que resolver o problema é formular problemas. Às vezes os problemas que não se resolvem diretamente esse problema dão uma quantidade de líneas de investigação que, às vezes, não se resolvem esse problema mas avançam, permite avançar na matemática muitíssimo. Hace uns anos se resolviu o teorema de Fermat. Foi uma boa notícia mas, ao mesmo tempo também se cerrou um ciclo. De a mesma maneira, a tendência didáctica baseada na resolução de problemas. Nós pensamos que no aula não se pode fazer o mesmo que se fez para generar todo o conhecimento matemático através da história, do que. Mas, sim, que os alunos têm que enfrentar situações genuinas, situações que definem a essência do que fazer matemática. Nesse sentido, as investigações e a resolução de problemas, desde o ponto de vista, deveriam estar na base da metodologia que usen os professores. Aunque, coincido com o que antes não é só ensinar matemática, ensinar para resolver problemas, tampouco é só ensinar através da resolução de problemas, também está ensinar resolução de problemas, é a dizer, reflexionar sobre como me permite um determinado jurídico ou uma determinada estratégia progresar na resolução de um problema. Eu acho que essas três visões de a resolução de problemas serão as três. Em a classe eu acho que deveriam dar as três. Porque são visões, eu acho, são flechas em dois sentidos. A mim me gusta começar quando eu estou em classe, a mim me gusta começar por um problema. Para introducir um conceito, alguns comentam que não deveria ser assim, alguns me dizem que não deveria ser assim, deveria ser ensinar o conceito e depois pôr o problema. Eu acho que não, eu acho que o significado se construiu melhor, de uma maneira mais funcional e mais completa quando se construiu baseando-se num problema. Primeiro problema, com investigação mais ou menos aberta, depois construímos o conceito e depois generamos problemas e proponemos problemas. Perfeito? Por isso digo que vai em muitos sentidos essa flecha. Há uma tese que dirigí que se apresentou há alguns anos de Graciela Marreiro de Argentina, se pode interesar em algum caso, que o que estudia é a introdução do conceito de área através da da resolução de resolução Con problema, introducimos o conceito de área em quinto. De ...